Pessoal, bem-vindos ao canal, tá? Esse vai ser um vídeo a respeito de uma impressora 3D, tá? Faz tempo que eu tô comprando aqui os componentes da impressora e agora resolvi montar, né? Fazer essa montagem aí, eu vou estar gravando pra vocês, tá? Então não vai ser um vídeo só, tá? Esse é um vídeo de introdução, eu vou estar mostrando pra vocês aqui as peças, né? Os componentes, né? E de acordo com a montagem aí, eu vou estar gravando pra vocês e mostrando passo a passo aí. Pra quem quiser montar, né? Certo? Pessoal, então eu vou estar mostrando pra vocês aqui os componentes, né? O que eu adquiri aqui, né? O que faltou aqui pra pegar é só os fins de curso, tá? Mas eu tenho outras maneiras de adaptar isso, certo? A maioria das peças já estão aqui comigo, então eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, tá? Quais são esses componentes, o que eu vou usar pra montar, tá bom? Ó, eu vou começar pelo filamento, tá? Eu já deixei comprado, então eu peguei esse aqui, é um filamento de PLA, né? Certo? Que é o material aí que o pessoal mais usa, né? É o mais fácil de usar, vamos dizer assim, né? Então eu peguei na cor cinza, tá? Certo? Eu vou colocar de lado aqui, ó. O que eu for mostrando, eu vou colocar de lado. Ó, aqui estão os motores de passo, certo? São cinco motores, tá? Tá faltando um aqui, mas eu já coloquei ele lá na extrusora, tá? Então é só pra mostrar pra vocês aí, tá? Deixa eu dar um close aqui, ó, tá? Motor de passo de quatro quilos, tá? Ó. Deixa eu pegar aqui que tá meio bagunçado. Então aqui tá a extrusora, ó. Certo? E aqui... É o bico, né? Tá? Onde sai aqui o filamento já derretido, né? Tá? Então ele não tá montado, realmente faz tempo que tá aqui pra montar, certo? E agora eu acredito que vai sair a montagem aí. Tá bom? Então essa é a extrusora, tá? Aqui, ó. Eu tenho outros componentes, que na verdade é o seguinte. A minha impressora é uma Grabber, tá? É uma Grabber I3, tá? A minha versão é a versão ATX, certo? E eu vou usar parte em metal e parte já impresso na impressora. O que que acontece? Isso aqui... É... Eu ganhei, tá? Essas partes aqui móveis, eu ganhei, tá? É... Aqui, ó. É a parte onde vai a extrusora, né? E o restante aqui do eixo Z, né? Certo? Aqui é a extrusora que trabalha no sentido do eixo X, né? Certo? E aqui, os outros componentes do eixo Z, né? Que sobe e desce. Certo? Então, vai ser partes em metal e partes em plástico, né? Impresso já em impressora 3D. Eu ganhei de um amigo isso aqui, tá? É um colega de trabalho que gosta também de mexer, tá? E ele tinha impresso lá, acho que ele ia montar outra, mas desistiu, acabou me dando. Olha, tem algumas coisas prontas lá. E eu vou... Eu vou te passar, aí você monta a sua impressora, tá? E o que que eu fiz aqui? O que que tem de diferente na impressora que eu vou montar aqui? Então, aqui são as barras lisas, né? Certo? Eu vou colocar de lado aqui, vou colocar no chão aqui, pessoal. Tá? Pessoal, continuando aqui, tá? Aqui eu tenho os fusos, né? Certo? Esse fuso vai ser usado no eixo Z, né? É o que vai fazer o trabalho de subir e descer, né? Certo? A nossa parte da extrusora, ali, né? Onde sai realmente o filamento, né? Então, eu nem mexi, ó. Do jeito que chegou, eu só abri pra conferir. Vai fazer quase... Acho que mais de um ano que tá guardado comigo aqui. Ah, eu vou colocar no chão. Aqui, são os parafusos aqui pra montagem que eu já comprei, ó. Certo? Certo? Eu não vou mostrar em detalhes, eu vou colocar tudo no chão aqui, só pra gente ter uma noção aqui, tá? Pessoal, eu... Essa aqui é a mesa aquecida, tá? É a base aonde é impresso, né? As nossas peças, né? Tá? Certo? E aqui já o vidro cortado, que eu já pedi pra um vidraceiro cortar pra mim, tá? Né? Essa mesa aquecida aqui, ela tem 20 por 20, né? Tá? Então, já tá o vidro aqui, prontinho aqui pra gente trabalhar já, tá? Pessoal, a minha impressora, como eu disse pra vocês, o frame, eu pedi pra cortar em metal, né? Em chapa, tá? Essa chapa aqui é uma chapa de um oitavo, que dá... Daria aí 3.17, mais ou menos, né? 3.3... Acho que é isso. 3.17 milímetros, né? Tá? Então, essa chapa é uma chapa de um oitavo. Eu vou colocando aqui, ó. E depois eu vou mostrar pra vocês aqui as peças, ó. Tá? Como eu disse pra vocês, é uma Grabber E3, tá? É uma impressora open, né? Certo? Aqui são as laterais, tá? São as duas laterais, a direita e a esquerda, tá? Aqui é a parte da frente, né? Aonde vai o LCD. Esse LCD aqui... É... É um LCD... O tamanho, se eu não me engano, é 20 por 4, se eu não me engano. Né? São 20 caracteres... Na horizontal, né? De 4 colunas... São 20 colunas por 4 linhas, né? É isso. Né? Certo? E aqui é a parte de trás, ó. Que realmente é o encaixe da fonte ATX, tá vendo? Essa versão da minha Grabber aqui é uma versão ATX. Por que isso? Porque vai facilitar pra mim na hora de usar a fonte, né? A fonte de alimentação da impressora. Eu já disse pra vocês que eu trabalho com informática, então... É mais fácil pra mim conseguir uma fonte ATX do que conseguir uma fonte daquelas... Aquelas fontes chaveadas baixinhas, né? Sabe? Aquela... Então eu ia ter que gastar um pouco mais com fonte, né? Então eu resolvi fazer essa versão ATX. Ela é um pouco, vamos dizer assim... A outra é um pouco mais bonita, mais limpa, né? Porque ela é mais baixa, né? Mas essa aqui vai funcionar bem pra mim também, tá? Então aqui é o LCD. Eu encaixo o LCD na frente, tá? Aqui é a parte da mesa, né? Em X, ó, né? Certo? E aqui, pessoal, ó... Tá todas as outras partes de metal. Que provavelmente... A parte ali... É... Do Z, né? Que vai subir e descer... Provavelmente eu não vou utilizar essas partes em chapa, tá? Eu vou utilizar a parte em plástico lá porque é mais leve, né? Pra fazer o trabalho de subida e de descida, né? Tá? De descida nem tanto, né? Porque... A gravidade ajuda, né? Mas... A parte de subida, se eu fizer tudo em metal, vai forçar um pouco o motor. Então eu vou fazer a parte ali em plástico. Vou utilizar a parte em plástico que eu já tenho ali. Tá? O que que eu vou precisar fazer aqui, tá? Originalmente esse frame aqui... Ele é feito pra ser cortado em 5 milímetros, tá? Então eu vou ter que compensar essa diferença aí de quase 2 milímetros. É... Eu vou fixar com o parafuso, né? E depois eu vou soldar um reforço na lateral. Onde vai cada encaixa ali, tá? Então aí eu vou acabar utilizando a máquina MIG também, a MIG caseira, né? Pra poder fazer esse ajuste aí. Tá? Bom, aqui eu mostrei mais ou menos pra vocês as peças, né? Agora eu vou mostrar pra vocês em 3D aqui na máquina, no computador. Como é que vai ficar essa impressora montada. Tá? Certo? Então fiquem no vídeo aí que eu vou estar mostrando pra vocês. Pessoal, então tá espalhado aqui as peças, ó. Né? Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é um... É um transistor, né? De potência. Que eu vou utilizar na mesa aquecida, tá? É... Pra ter um controle maior do aquecimento da mesa, tá? Certo? É... Em vez de utilizar ali a saída... Ah, tem a parte eletrônica, pessoal. Que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Tá? Em vez de utilizar a saída ali da RAMPS, né? Eu vou utilizar esse transistor aqui. É um módulo, né? Com transistor, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte eletrônica, tá? Pessoal, então aqui tá a parte eletrônica, né? Aqui é um Arduino... É... Mega, né? Tá? Certo? Já com os drivers aqui, né? Esse é um 8825, né? O driver, tá? Certo? Já tá com o firmware... Já subiu o firmware pro Arduino Mega, né? Já tá configurado, tá? Já tá configurado também pro LCD, tá? Que é esse aqui, ó. 20 por 4, né? Tá? Então, só pra vocês terem uma... Uma noção aqui de diferença. Esse aqui é o da MIG caseira, né, lá? Esse é 16 por 2, ó, tá? Só pra vocês verem aqui a diferença do tamanho, né? Deixa eu tirar aqui pra vocês, pra mostrar. Esse aqui, pessoal, ó, é um 16 por 2, ó, tá vendo? Só pra vocês terem uma ideia da diferença. E aquele ali é um 20 por 4. Certo? Então, aqui tá toda a parte eletrônica, né? Certo? E a fonte, eu vou utilizar uma fonte de computador mesmo. Vou pegar pra vocês aqui, ó. Eu vou utilizar essa aqui, ó. É uma fonte real, né? Essa é uma fonte, se eu não me engano, de 350 watts. Né? Certo? Então, eu vou acabar utilizando essa aqui mesmo. Sei que tá funcionando certinho. Eu testo aqui as máquinas aqui com essa fonte. Uma fonte mais parruda um pouquinho, né? Certo? Então, eu vou estar utilizando essa aqui mesmo. Certo? Deixa eu deixar aqui também. Só pra fechar aí, ó. Estão todos os componentes aqui, pessoal. Tá? Então, eu vou estar mostrando pra vocês como é que vai ficar aqui a impressora no computador, tá? A simulação 3D ali, rodando no SketchUp, tá? Como é que vai ficar, tá bom? Então, fiquem no vídeo aí. Pessoal, essa aqui, ó. Esse é o modelo, né? Em 3D da impressora que eu vou montar, ó. Tá? Então, aqui tá... Os componentes, né? É aquilo que eu falei pra vocês, ó. Os componentes aqui do eixo Z, né? Eu vou usar aqui ele em plástico, tá? Certo? Vocês desculpam o som do microfone aí, pessoal. Às vezes ele vai sair um pouco ruim, tá? Mas é pra narrar aqui pra vocês... Pra vocês entenderem aqui o vídeo, né? Tá? Então, aqui tá a impressora, todos os componentes, é que eu mostrei lá pra vocês, ó. Tá? Certo? Aqui é a mesa aquecida, né? Tá? O conjunto, né? Da mesa aquecida, tá? Então, esse é o modelo, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês aqui um outro, tá? Pra vocês terem uma referência, ó. Como eu disse pra vocês, só mostrar aqui, ó. O intuito de montar essa versão aqui, é isso aqui, ó. É a fonte ATX, tá? É pra economizar um pouco na fonte ATX, tá? Certo? Então, aqui já vem, ó. O... O corte aqui, né? O encaixe pra fonte ATX, tá? Então, a minha intenção era economizar com a fonte ATX, né? Amanhã, depois, se queimar a fonte, eu tenho como substituir. Fica mais fácil. Pra mim, o custo, né? Fica mais viável, tá? Deixa eu mostrar o outro modelo pra vocês aqui, ó. Aí. Aqui tá os dois, ó. Só pra comparar, né? Tá? Então, essa versão do lado esquerdo aqui, ó. É a versão da Grabber, né? A versão normal dela, tá? Que usaria aqui, ó. Deixa eu rodar aqui, se você conseguir. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Essa aqui é a fonte, tá vendo? Então, é uma fonte chaveada, né? Só que eu não tenho uma fonte dessa. Eu tenho uma fonte ATX. Mas eu não tenho essa aqui. Então, pra mim, muito mais fácil montar a versão ATX, né? Ela vai um pouco mais de material. Ela é, vamos dizer assim, né? Ela é mais trambolhão, né? Mas eu ocupo um pouco mais de espaço, tá? Mas, pra mim, vai ficar mais em conta a questão da fonte aí. Tá bom? Então, eu só queria estar mostrando isso aí pra vocês. Pra vocês entenderem. Então, a que eu vou montar é a do lado direito aqui, que é a versão ATX. Certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, né? Espero que vocês tenham gostado da novidade aí da impressora 3D, né? É uma novidade pra mim também, tá? É a minha primeira impressora 3D, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aí essa experiência aí. Tá bom? Então, não deixem de curtir o vídeo, tá? Deixem o like aí, tá? Se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho aí pra receber aí a notificação dos novos vídeos aí. Tá bom? Então, fiquem com Deus aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.